Como que você conecta o WhatsApp no computador? Então vamos lá. No seu computador, aqui eu posso fechar essa postila. No computador, aqui no navegador, você vai abrir uma nova guia. E aqui você vai digitar o link de um site. Você vai digitar web.whatsapp.com Que é esse link aqui, ó. Web.whatsapp.com Então você vai digitar esse link aqui no seu navegador no computador. Então vamos lá no computador. Digitei aqui, ó. Web.whatsapp.com E aí você entra. Aperta lá naquela tecla Enter. Que é essa tecla aqui, ó. Ou vai estar aqui no lado ou vai estar aqui no centro. Enter. Tá vendo? Enter. Então você vai e aperta nessa tecla Enter. E aí vai fazer o que? Vai entrar no site. Então aqui apareceu algo muito louco. Apareceu um outro idioma aqui. Que eu nunca vi na vida. Mas gente, que doideira. Porque assim, ó. Aqui ele tá falando, né. É, abre o aplicativo do WhatsApp. Depois toque no menu. Que é esse passo a passo aqui, ó. Que é esse passo a passo aqui, ó. Abre o WhatsApp. Aqui tá no aplicativo, né. Abre o WhatsApp. Aperta aqui, ó. Aqui em cima nas três bolinhas. Aperta aqui em WhatsApp Web. Tá vendo? WhatsApp Web. E aí, conectar o aparelho. Então você aperta em conectar o aparelho. Aí vai abrir a câmera, ó. Abriu a câmera do WhatsApp, do seu celular. Aí você vai apontar a sua câmera para esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó. É o QR Code. Então eu apontei aqui a câmera do celular. E olha só o que aconteceu. Abriu aqui o WhatsApp. Tá? Então, dessa forma você consegue abrir o seu WhatsApp no computador. Tá bom? E aqui com o WhatsApp aberto no computador. É... Aqui tá o arquivo, né. Simplificando o celular. E a apostila. O arquivo que você recebeu. Aí você aperta aqui para baixar. O arquivo vai ser baixado. Novamente, Bruno, onde ele vai ser baixado? Ele vai ser baixado na pasta Download. Então eu abro a pasta no meu computador. Aqui, ó. Eu abro a pasta. Vou em Downloads. E aqui está o arquivo que eu baixei, ó. Aula 16. Aí, novamente, eu abro a apostila. Aperto aqui em cima em Arquivo. E Imprimir. Ou aperto nesse símbolo de impressor aqui, ó. E aí eu entro naquela mesma tela que a gente fez. Aqui eu defino o que vai ser impresso. Aqui eu defino o tamanho. Aí eu posso apertar em Propriedades para definir a cor, a qualidade do papel. Tá? Aí eu posso fazer também orientação. Enfim, aí eu abro essa janela. Depois que eu configuro tudo certinho, eu aperto em Imprimir e pronto.